Tia, que não era só tia, era madrinha, orientadora, vizinha, conciliadora, querida, e eu nem sabia que estava doente. E aí eu me assustei comigo mesmo. Como a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, não deixe. Visite quem você gosta, quando puder, quando retornar tudo à normalidade, abrace quem você gosta. Mas hoje com Facebook, Twitter, Instagram e outros que tais, dá para se comunicar toda hora. E eu falo isso com muita dor no peito. Hoje, enquanto eu escrevia algumas palavras no Facebook, no Twitter e no Instagram, eu lavava o celular de lágrimas, então já chorei, eu tinha que chorar. E é uma maneira da gente desopilar e também homenajar uma pessoa tão querida. Minha tia Rita Rossato Reque faleceu lá em Lagoa Vermelha. Já tinha falecido o meu tio também, o marido Antoninho já há pouco tempo, meu padrinho e tudo mais. Então é com muita dor que eu transmito isso para quem ainda não sabe. Temos muitos parentes espalhados aí, mundo afora que nos assistem. Então, a vida ela é realmente uma só. E assim como ela é alegre, ela é dolorida, ela é triste, ela nos cobra o preço. E hoje estou aqui, fazendo a minha função, o meu trabalho, com muito carinho pelos telespectadores, mas com muita dor, com vontade de não estar aqui, aliás, com vontade de sumir, que é o que dá na gente nessas horas. Mas não tem como sumir, nós temos que encarar três filhos, a profissão, 35 anos honrando da melhor maneira possível. Fazer o quê? Há poucos dias eu estava dizendo aqui que tinha falecido um tio meu lá de Lagoa Vermelha, chamado tio Bira. Mas o tio Bira ainda tinha mais idade, né? Eu não sei precisar quantos anos tinha a minha tia, mas tinha, se tanto, 74, 75 anos, se tanto. E o meu tio Bira já tinha quase 90 anos. Mas é duro, de qualquer forma. E, aliás, eu tenho uma frase sobre mãe, né? E aí já mando um beijo para a Gisele e para a Luciane. Mãe, a gente gosta cada vez mais. Porque quanto mais elas vão ficando mais velhas, a gente sabe que um dia pode perdê-las. Está mais perto de perdê-las. Eu perdi a minha com 71 no dia das mães. Então, é muita tristeza acumulada e o peito velho quase vai junto, né? Mas não podemos nos entregar para os homens, né? De jeito nenhum, né? Inclusive, o cidadão, esse que morreu nos Estados Unidos, estava com Covid-19 também, né? Esse que foi morto pela polícia. É, ele pegou Covid semanas antes, né? O Jorge Floyd. É, é um troço. Essa doença aí também, esse vírus aí tem que passar. Aliás, mundo afora, né? Vacinas sendo experimentadas. Ó! Muitas orações para que venha de uma vez e para que a gente possa usufruir disso e não perca muitos conhecidos, né? Já é um caminhão de gente que morreu. Meu Deus do céu, que morreu de gente ontem. De ontem para hoje, aliás, em 24 horas. O que é isso? Onde é que nós vamos parar? Aí o doutor Osmar Terra disse que esse mês é o último. E disse isso lá em abril também, né? Então, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar aí, porque não é brinquedo, não. Trabalhar, honrar o compromisso e tudo mais, mas sempre que puder, lavar a mão, colocar a máscara, ficar dentro de casa é o mais interessante. Diga, Bruno. Professor Enio? Ah, então tá, já vamos falar com ele. Diga, Maurício. E nessa linha que você estava falando do coronavírus, Reck, enquanto você falava, eu estava abrindo uma matéria aqui do UOL, que diz o seguinte, os cartórios do Rio de Janeiro têm quase 2 mil óbitos a mais do que os números divulgados pelo governo. Os registros em cartório lá da causa mortes é maior nos cartórios do que o número oficial divulgado pelo governo. O governo, até o dia 4 de junho, o governo do Rio divulgou 6.327 óbitos. O Estado divulgou, os cartórios têm registrados 8.289. Aproveitar a sabedoria do professor Enio para colocar na conversa e aí a gente fala já de uma forma uníssona. Uníssona não, uniforme, né? Uníssona não, porque daí todo mundo falaria a mesma coisa. Seria bom se no Brasil cada um falasse certamente concatenado, né? Agora, em termos... Eu estava discutindo ontem, inclusive, com a minha esposa, né? Com a minha mulher, a Lisiane, que não tem essa de achar... Ah, não, mas qualquer doençazinha eles estão colocando Covid-19. O governo teria interesse em divulgar números a menor, não a maior. Então, se fosse para misturar os assuntos, né? Mas isso aí é uma celeuma que não vai terminar nunca. O que nos importa discutir, né, professor? É que a coisa ainda está delicada, né? Não dá para a gente achar que agora vem futebol, agora vêm as aulas, agora vem tudo, se libera tudo. Não é assim, né? Boa noite, Reck. Boa noite, Maurício. É, na verdade, eu acho que a gente chegou num ponto que não tem mais o que discutir. Eu acho que, bom, são 6 mil, são 8 mil. Eu acho que o que não dá mais para se questionar é que se tem que tomar os cuidados, se tem que ser responsável, sabe? E é isso. Não tem que ter aglomeração, não tem... Quem puder ficar em casa tem que ficar, tem que se fazer o máximo de esforço para ficar em casa. Quer dizer, um dos países que sempre foi um modelo de desenvolvimento de uma sociedade justa, como a Suécia, país avançado, reconheceu que erraram, que erraram na maneira como conduziram o enfrentamento com a pandemia, estão fazendo o confinamento, estão, enfim, estão tomando as medidas. Eu acho que não cabe aqui discutir. Fulano disse, Beltrano disse, Osmar Terra achou isso, deixou de essa, aquilo. Sabe, tem um professor no Unificado que disse sempre com terra plana. Quando alguém acha que a terra é plana, eu não vou perder meu tempo discutindo. Então, eu acho que a ideia é a mesma. Claro que a economia tem que ser retomada aos poucos, mas tem que se tomar todos os cuidados. Não pode ter aglomeração, não pode. A gente tem que tomar cuidado. Isso não é algo para ser debatido, não é direita, esquerda, não é... É vida, né? É vida, é saúde, é ciência. É ciência. Mais nada. Sabe? Então, já que eu comecei fazendo citações... E o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul teve um número ruim hoje, hein? Onze pessoas é bastante para um estado que está muito bem nessa estatística aí, muito bem que eu digo, bom se eles tivessem zerado, né? Florianópolis faz um mês que não morre ninguém. Nem sei hoje como é que foi lá, mas até ontem fazia um mês que não morria ninguém em Florianópolis. E hoje, no Rio Grande do Sul, nós tivemos onze mortos. Claro que lá em Santa Catarina, no interior, também tem morrido gente. Não tem morrido, é na capital catarinense. Eu acho que, realmente, o mais importante é assim, vamos todos nos cuidar, vamos nos resguardar ao máximo. Vamos ficar... Vamos usar máscara sempre. Não existe hipótese se andar na rua sem máscara e quem puder vai ficar em casa o mais possível. Ponto final. É. E outras pessoas agora já podem agendar para fazer as coisas. É só se organizar um pouquinho, pedir para os filhos fazerem essa organização, ou para um vizinho, ou para um amigo, que dá para fazer quase tudo na normalidade, à exceção do estudo, e depois virá também a diversão com o futebol. Professor, diga. Eu ontem... Ontem eu falei telefone com um grande amigo meu e perguntei para ele se ele estava se cuidando. Ele disse, ah, mais ou menos. Eu disse, mais ou menos é pouco. Tu tens obrigação, tu é uma das vozes mais ouvidas nesse estado, portanto, tu tens a obrigação de te cuidar muito. Conhece ele, né? Como se Luiz Carlos... Não, mas eu até... Olha só as iniciais, né, professor? Até louvo a preocupação do professor, e hoje eu abri até aqui com uma notícia triste, perdi minha madrinha lá em Lagoa Vermelha, e já é o trigésimo... Não é exagero, é esse número mesmo. Eu perco num total de 36, é a geração anterior à da gente, todos nós vamos partir, né? E eu estava me lamentando de não dar mais tempo para os amigos, para os familiares, que depois que as coisas acontecem, não adianta a gente querer se lamentar, tem que abraçar quando puder abraçar e tal. E até louvo o professor, é um dos poucos que sempre liga, professor, ou um arco de selai, porque sabem que eu tenho uma vida muito louca, muito agitada, muito atribulada, e eu sou meio assim, estabanadão, assim, compenetrado às vezes demais, e às vezes estabanado demais, muito solto na vida, né? Mas eu fiz uma brincadeira com o professor, eu estou me cuidando, já estou velho. Eu já estou velho, professor, já estou com 56, já não vou na primeira fervura, então... Não, não, mas parece 55 e meio. O chuchuzinho aqui... Em cada perna, né, professor? Ontem fez 57, né? Eu botei o chuchuzinho no ar, disse que ele estava judiado e tal, os caras disseram, os dois que eu encontrei hoje, disse assim, tu está pior que o chuchuzinho. Mas aqui, 11 mortes me parece bastante, né, professor? Porque... Eu acho que sim, mas ainda o nosso estado conseguiu achatar a curva, isso é muito bom, conseguiu ter um controle, e eu acho isso muito bom. E já se fala em voltar ao futebol, eu queria dar um pitaquinho sobre isso. Daí, eu até vou... amanhã volta o espanhol, né? Já voltou o português, já voltou o alemão, e tem vários campeonatos que nunca pararam, Nicarágua, Bielorrússia e outros que tais. Agora, voltou mais anteriormente o... A Coreia, né? A Coreia, isso aí. O professor, eu levantei essa tese hoje lá na Rádio Granada, como habitualmente faço quando sei a autoria correta, da venda do TT. Por quê? Porque o Pablo é meio que demonizado dentro do Grêmio, e eu brinco às vezes, exagero, até para deixar as pessoas invocadas mesmo, porque tem que ter uma reação para poder raciocinar um pouquinho diferente do que aquela coisa tipo viseira que as vacas usam no interior, né? O gado usa assim, andar sempre assim, né? Pensa uma coisa e anda sempre de acordo com aquela coisa. O Pablo tem que ser querido dentro do Grêmio. Eu também acho, eu já disse isso no Cadeira Cativa. O Pablo viabilizou para o Grêmio um dos maiores, se não o maior negócio da história do Grêmio. Da história do Grêmio. O Grêmio recebeu 10 milhões de euros por um jogador do qual o Grêmio tinha só metade dos direitos federativos. E o Grêmio ainda ficou com 15%. Significa que o Grêmio vendeu 35% de um jogador que nunca tinha sido testado, que nunca tinha jogado nos profissionais, por 10 milhões de euros. Agora, você multiplica isso por 3, quase, e você tem uma venda de um menino dos juniores que nunca jogou uma partida de profissional por 30 milhões de euros. Se alguém falar em 30 milhões de euros pelo Everton da seleção brasileira, o Grêmio sai correndo para vender. E assim foi vendido o TT. E eu sempre repito... Mas não entendi, como é que o senhor chegou a 30? 10 é... 10 mais 10, 20. Rec, o Grêmio ficou com 15% ainda. Ah, vai chegar a 30, vai chegar a 30. O Grêmio vendeu apenas... Na proporção aos 30. Não, o Grêmio vendeu 35% do jogador. E por 35% recebeu 10 milhões de euros. Ah, não, assim, sim. Mas aqui, ó... Mas assim, assim, esses foram julgados... Na verdade, o Grêmio vendeu metade, né? O Grêmio vendeu 50% e ficou com mais 15%. Porque os outros 35% é que eram dos outros. Não era 50%. Não, é que o que o professor está dizendo é o seguinte. Dos 50% que o Grêmio tinha, ficou com 15%. Então só vendeu 35%. Eu vou usar o que... Como o Pelaype fala sempre das negociações. Lucas Leiva. O Liverpool queria contratar. Eu quero comprar o Lucas Leiva, o Grêmio. Tudo bem. 9 milhões. Tá bom, então eu vou lhe mandar 7%, porque tem 20% aí. Não, não, não. 9 milhões pra mim. Foi assim que o Grêmio fez. E vou lhe dizer, porque eu sei bem esses detalhes... Sim, mas o Grêmio não recebeu só 10 milhões de euros reequipos. Ele ficou com mais 15%, tá bem? Então... Mas vou lhe dizer como é que foi a negociação. Os outros credores ficaram com um pedaço que o Shakhtar vai pagar. Porque aí... Sim, claro. E o Shakhtar vai pagar. Então o Grêmio vendeu o que ele tinha. E mais 15%. Mas o Grêmio... Mas o Grêmio tinha quanto do jogador? A informação é meio contraditória. E aí é que entra de novo a frase do Pelaype. Não interessa quanto tinha. O quanto tinha. O Grêmio queria 50 milhões, o dinheiro de hoje, pra ele. Não, me desculpe, Reck. Me desculpe. Mas não é assim. Se o Grêmio tinha metade dos direitos do jogador, 50%, e o Grêmio continuou tendo 15%, o Grêmio vendeu 35%. Agora, se o Grêmio antes tinha 70%, bom, aí é outra coisa. Não, eu vou lhe dizer mais. Vou lhe contar um detalhe que me contaram há poucos dias de um cara que é assim, ó. Ligadaço ao Pablo. E sabe tudo da vida do Pablo, que me contou outras histórias também, muito interessantes. Por isso que eu digo que o Grêmio devia gostar desse cara. O Pablo... O Pablo é um cara inteligente. O presidente diz assim, ó. Me arruma 10 milhões de euros, porque senão não sai daqui. É muito jovem e o Renato uma hora vai se convencer, vai experimentar. Não, foi isso que ele contou no Cadeira Cativa. Mas ele nem pode contar a história toda. Eu é que posso, professor, porque eu fui me enfronhar nessa coisa. Ah, bom, porque aí no Cadeira Cativa, o Pablo disse que o Grêmio estava negociando o TT por sete, oito milhões de reais. Ele disse, presidente, não vende. Não vende. A parte do Grêmio. E ele disse, não vende, que eu vou lhe arrumar 10 milhões de euros. E o presidente disse, ó, tu tá brincando comigo. Ele disse, me deu, me deu. E aí conseguiu o negócio. Foi isso que ele contou no Cadeira Cativa. Mas aí, eu não vou dizer quanto, tá? Eu não sou fiscal do imposto de renda nem nada. Mas ele arrumou 10 para o Grêmio e arrumou uma boa parte para ele. O que é normal, né? É mérito. Meu amigo. Eu não estou fazendo fofó. Eu só estou dizendo. Ninguém está fazendo caridade, né? É, mas é isso que eu estou dizendo. Eu fui me informar, então. O REC tem um apartamento que vale, sei lá, 10 milhões de reais. Se o Maurício arrumar 20 milhões para ti, REC, não tem problema que o Maurício fique com mais 5 para ele ou mais 10 para ele. Ele te dê o dobro do que vale o teu apartamento. Sabe? Então, no momento que o empresário conseguiu dar 10 milhões de euros por metade, que seja metade, aí, então, o TT foi vendido por 20 milhões de euros. Um jogador que... REC, me ajuda. Tu falou que tem 56 anos. Quanto tu tem de crônicas esportivas? 35. 35. Nesse 35, tu me faz uma lista de 70, só para multiplicar por dois, de 70 juniores maravilhosos e que não deram em nada quando foram para os profissionais. Dá para fazer aqui soletrando. Soletrando, não. Dá para falar de A a Z, isso que eu quero dizer. Dá para fazer com todo o alfabeto. Rindo, né? Dá. Então, tu imagina. É esse cara. É um jogador desse. Tem cara. O Bruno, para ficar no Grêmio, o Bruno... Soneca. Nas categorias de base, tinha muito mais cartaz do que o TT. Deu o quê? O Bruno. Lembra o Bruno, substituto do Ronaldinho? Sim. Até os caras brincavam com o Bruno Soneca. É uma sacanagem. É o filho do Joaquim. É. O Joaquim, ex-lateral esquerdo do Inter. Gente finíssima. E o Bruno também. E o Bruno jogou muita bola depois de sair do Grêmio, no Santa Cruz, aqui de Santa Cruz do Sul, no Cruzeiro de Belo Horizonte, mas não conseguiu ser. Não conseguiu ser. Entende? Então, e era uma promessa muito maior que o TT. Muito maior. Então, uma coisa é promessa nos juniores, outra coisa é se firmar como jogador nos profissionais. Professor, então, quando... Para ficar no mesmo tempo, professor, até o senhor pode acrescentar o que o senhor ia dizer. Naquela época, 2015, 2016, o Inter mandou uns 20 ou 30 desses meninos para a Europa, por o Liverpool. Tinha um time chamado Aroca, em Portugal, que era uma beleza. Boa Vista, de Portugal. Ia a gente para a Dedéu, ia o Leandro, ia o Maurí, dizia... Esse Alain... E vendia... O Rogério... Vendia um por um milhão, vendia outro por um milhão e meio, outro por um milhão e meio. umas merrequinhas. Esse Alain, hoje, esse Alain, hoje, jogaria no Internacional com o pé nas costas no lugar do Musto, porque ele é muito bom, e agora foi para o Atlético Mineiro, que está comprando até casa incendiando, não sei como é que eles vão pagar. Sim, mas só uma pergunta. E os outros... 1,6 para o Inter. E os outros 29 que não deram em nada? É, mas o Rogério, o lateral esquerdo, que era o melhor da seleção brasileira, sub-18... É. Deu o quê? Não, deu um caminhão de dinheiro, está no Juventus, e rendeu ao Inter muito dinheiro. Agora. Isso é. Agora. Isso é. Mas então, mas rende... Aquilo que o Inter fazia era um escárnio. O Grêmio está provando que dá para vender muito melhor e utilizar-se dos jogadores. Especialmente se estiver organizado, né? É, se estiver ganhando, se tiver sido campeão... Tá bom, mas para ganhar tem que fazer a coisa certa, senão aquela administração... é invertido. Botou o Inter na segunda divisão. Aquela administração botou o Inter na segunda divisão. Não, 2016. Desculpe, eu respeito, mas não concordo, entende? Eu acho que o Internacional foi para a segunda divisão, porque o Internacional foi, saqueado. Mas essa é uma parte do saque. Essa de mandar dinheiro para a Europa, mandar um jogador à Europa com 17, 18 anos? É, mas tem muitos jogadores, a grande maioria dos 17, 18 anos não dão certo, o Henrique. Mas o Inter tem jogador em tudo que é lugar. Agora, aí, jogou ontem pelo Benfica, é Richard, né? O Inter tem jogador em tudo que é lugar que a gente nem conheceu. É uma barbaridade. Mas a gente não conheceu, porque o Internacional não achou que dali podia sair grande coisa. Aí, tu tem 40 jogadores dos quais não saiu nada mesmo, que foram para o Marítimo e outros que tais de Portugal e desapareceram. Enquanto tu tem um ou dois que a gente fica, oh, veja bem, é que nem se o TT for vendido para o Bayern ou para qualquer outro, vão acusar a direção do Grêmio que vendeu só por 20 milhões. Eu concordo com o senhor, se o senhor citar como exemplo o Otavinho. O Otavinho foi vendido por 7 milhões de euros na época. O dar dinheiro dá quase 40 milhões. Agora, a Bangu, a Bangu, joga assim. E não está jogando nada. Não, é um dos melhores jogadores de Portugal. É o melhor jogador do Porto. É destaque no Porto, bro. Destaque. O Porto não abre mão. É um grande destaque. Um grande... Eu vi o Porto jogar. Eu vi o Porto jogar essa semana. Eu vi como ele está jogando. Olha, por favor. É, escuta, é que nem o Anderigo. Lembram do Anderigo? Ah, bom, o Inter deixou de vender para o Barcelona. É, provavelmente porque a proposta não chegou. Foi só proposta de imprensa. Você não vendia. Não, não. Essa história está sendo recontada e confirmada. É que eram 15 anos só e o Inter tinha o Anderigo como o novo Maradona. Pois é, mas é essas... É aí que eu quero chegar, Henrique. Aí tu tem o Anderigo como o novo Maradona, tu tens o Bruno como o novo Ronaldinho, tu tinha aquele jogador que o Internacional... Lembra quando o Internacional tomou um jogador do Corinthians? Ah, Tomou... O Giparaná. O Giparaná. O Giparaná. Era gato, era gato, professor. Mas não tem importância se ele era gato ou não. Mas ele era uma grande promessa. Não, mudava, professor. Ser gato facilitava ele ser a promessa, porque ele era mais desenvolvido. Tudo bem. E aí... Era gato. E aí não deram em nada. Não deram em nada. Quantos não deram em nada? Lembra dos gêmeos? Lembra do Diego e Diogo? Que era um fenômeno da natureza? Aí, ó, desapareceram. O João Garcia... O João Garcia queria congelar até o sêmen, professor, para dar mais... Mais gente. É. O futebol profissional, ele é muito diferente, muito difícil. Ele depende muito da personalidade. Esses dias, eu até gostaria de fazer uma recomendação aqui nesse programa. Tem uma série na Netflix chamada Campeões da Copa. e é uma série que enfoca os oito países que já foram campeões mundiais. A gente, às vezes, não se dá conta que apenas oito países foram campeões... Teve seleção campeã mundial. E é um programa sobre cada país. E eles mostram a trajetória desse país ao longo das Copas. E quando se fala na Holanda de 74, que é aquelas coisas que ela tem do futebol, uma seleção que perdeu a final, mas a gente se lembra muito mais da seleção da Holanda do que da própria Alemanha campeã de 74. O que tinha de especial aquela seleção? Tinha inteligência e atitude. Inteligência e atitude. Isso diferencia o jogador profissional. Claro que ele tem que ter uma técnica. Mas tinha organização tática, revolução tática. Ninguém marcava aqueles caras nem com um pedaço de pau, professor. Mas não marcavam exatamente pela sua capacidade de ler o jogo e pela atitude. Por falar em atitude, por que é que um país como a Alemanha é finalista em 74 e ganha a Copa? É finalista duas Copas depois em 82? É finalista em 86? É finalista em 90? E é finalista em 2002? Por quê? E aí respondem nesse programa que eu te falei que vale a pena assistir. no programa sobre a Alemanha um dos jogadores o Klisman que foi jogador e depois foi treinador da Alemanha nos Estados Unidos ele começou nos Estados Unidos depois foi técnico da Alemanha foi técnico da Alemanha e no lugar dele que entrou o Joaquim Lau é o que tira a tatu Joaquim Lau que era assistente do Klisman e ele diz atitude nós não queremos ter o melhor jogador da Copa nós queremos ser o melhor time da Copa nós sempre queremos ser o melhor time e nós nunca desistimos nós jogamos até o fim atitude quantas vezes a gente falou aqui na atitude do jogador porque que o Bolívar que é um jogador limitadíssimo fez uma campanha extraordinária foi multicampeão não é por acaso postura maneira de ser tu pega os jogadores com muito mais qualidade técnica mas sem postura atitude e de vez em quando nasce um híbrido um fantástico jogador tecnicamente e com atitude e aí tu tens Andrés Nicolás da Alessandra ah pronto aí já tá nem precisa perguntar se o professor renovaria o contrato com Andrés Nicolás da Alessandra eu acho que eu acho que por cem por mês dá pra renovar agora com pandemia com 40 anos é que tem que repor o que ele vai perder nesse período agora eu acho que a direção do internacional sabe o que faz e vai pagar o salário adequado agora que o da Alessandra é útil ao internacional isso é indiscutível isso é indiscutível até porque ele é um jogador que tem a grandeza de sendo quem é aceitar inclusive não ser titular lembra com o Odair Helman ele foi pra reserva é ele ia dar mais calmo porque na época do Tite ele não aceitava ser reserva queria dar no Tite porque na época do Tite ele não merecia ser reserva e na época do Tite não é que ele não o Tite não queria ser reserva foi uma substituição e uma briga que acontece o grande Luiz Carlos Reck já teve brigas em empresas onde trabalhava incidentes acontece aconteceu um incidente com o Tite aconteceu a grandeza a grandeza do D'Alessandro não aconteceu houve erro de parte sim houve nós não tivemos agora mesmo o episódio do Edinho se desculpando daquela bobagem que disse quando ganhou um Garenal pelo Gareme na Garenal primeira entrevista na Garenal depois ele deu uma outra em primeira mão dez dias depois exatamente mas isso faz parte já da da Garenal antecipar as coisas mas de qualquer maneira as pessoas erram as pessoas erram Maurício foi trabalhar com Petralha erro do Petralha né professor era isso que eu estava pensando erro do Petralha E agora é tido e havido como gurizinho do Petralha é assim que ele é conhecido em Curitiba sabia professor como é que está o gurizinho do Petralha tá bem tá bem com muita saudade do homem mas na semana que eu fiquei a distância só participando por Skype professor o pessoal lá do Paraná me ligou bastante viu estava conversando com a gente até brincava fora do ar com o maior rubro negro o que fez de dinheiro o Petralha antes da pandemia não está no script professor o maior rendimento econômico num ano em que o Flamengo arrecadou um bilhão foi do Atlético Paranense o que prova que os cariocas não são imbatíveis não e tem mais que isso e tem mais que isso o Atlético Paranense tinha uma dimensão antes eu não estou julgando o Petralha que até não conheço mas demorou para acontecer mas o tamanho do Atlético antes do Petralha e depois do Petralha é bem diferente ele ganhou um título brasileiro quase ganhou um segundo brasileiro foi para a final de Libertadores da América foi disputada no Beira Rio tomaram na mão grande a sede do jogo e depois voltou a ser campeão em nível nacional da Copa do Brasil de forma incontestável foi finalista em 2013 da Copa do Brasil também com seis jogadores que eram quase unanimidade seis jogadores zagueiro vendido ele inverteu ele inverteu a ordem de grandeza no Paraná como é que o senhor conceitua hoje professor qual é a ordem hierárquica o senhor ia dizer que o grande clube do Paraná era o Curitiba mas vamos fazer para a ordem hierárquica aproveitando a sua deixa nacional que é de primeiro até o décimo só para a gente não fazer muito não queimar muito fosfato vamos ver assim sem pensar muito vamos lá Flamengo tá Corinthians o Corinthians está quebrado deve liberou agora o Wagner Love para aliviar um pouco não vai trazer o Jô mas liberou está contratando o Jô é a torcida do Corinthians dá quatro vezes a torcida do Grêmio ou do Internacional gente tá então vamos lá isso então tá Flamengo Corinthians Corinthians teve um aí caiu do cavalo que foi o Cruzeiro entraria quase Palmeiras São Paulo São Paulo é o outro que tá quebrado mas em todo caso vamos lá não tá quebrado São Paulo Grêmio Internacional nessa ordem aí aí que tá aí é nessa ordem professor olha eu eu cansei de dizer que eu acho esse tipo de discussão irrelevante se na Arena tem mil lugares a mais ou a menos que no Beira Rio se o título de campeão mundial é FIFA ou não FIFA isso é ridículo se levar se levar em consideração o patrimônio das pessoas hoje o valor das pessoas o Grêmio tá na frente do Internacional se levar em relação ao 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 o patrimônio físico o Internacional tá na frente do Grêmio Internacional tem uma localização aqui ó Internacional e são de mesma grandeza tá então tá então então vamos então vamos tá Grêmio e Inter tá os dois estão empatados no quinto tá isso aí quem é o sétimo é uma discussão tão pequena eu acho besta também o sétimo é o Atlético Mineiro ai meu Deus do céu professor esse aí o professor não é ranking de dívida que a gente tá fazendo mas escuta nós vamos quando o Internacional tinha uma dívida maior quando o Grêmio tinha uma dívida maior eles por acaso deixaram de ser grandes clubes por enquanto a dívida tá administrada mas deve muito mais deve muito mais que tem o Internacional nunca vai dever mais do que tem o Grêmio nunca vai dever mais do que tem mais do que vale seu patrimônio o Atlético deve mais do que vale o patrimônio não sei eu não sei hoje eu espero que isso nunca aconteça agora a gente não sabe como as coisas vão se desenvolver daqui a pouco volta o campeão eu tô falando de garantia daqui a pouco volta se o Cruzeiro se o Cruzeiro conseguisse reorganizar Cruzeiro é um grande clube sim Cruzeiro é um grande clube é um clube com fantásticos títulos nacionais internacionais o Cruzeiro Cruzeiro que hoje liberou Cruzeiro que hoje de vez em quando atropela o professor aqui mas é pra não esquecer o Cruzeiro liberou hoje Edilson e Robinho então o Cruzeiro há dois anos atrás foi bicampeão da Copa do Brasil bicampeão sabe então peraí nós não estamos falando do Botafogo nós não estamos falando do Vasco o senhor está justificando que vai colocar o Cruzeiro nessa ordem eu estou dizendo que o Cruzeiro hoje vive uma situação absurda agora se o Cruzeiro conseguisse reorganizar um pouco é um grande clube sim sem dúvida vem cá o senhor coloca Cruzeiro o Atlético Paranaense depois eu coloco o Cruzeiro depois o Atlético Paranaense tá o senhor ia dizer o que professor eu ia dizer que o teu o teu amigo Pelaip sabe melhor do que nós como é que estava o Flamengo há sete oito anos atrás Jesus estava chamando pois é e agora o Flamengo é que se chamou Jesus eles tem que pagar a conta mas foi boa é melhor o Flamengo chamar Jesus do que Jesus chamar ele mas olha aqui eles tem que pagar a conta do Nido Urubu isso aí me lembra a frase do presidente Romildo quando se fala em contratar jogadores como é que eu vou contratar jogador agora se eu estou querendo negociar salário rebaixamento de salário com os meus jogadores então eu não tenho tá certo o Romildo tá certo ele então o Flamengo antes de acertar com Jesus tem que acertar com as famílias o Flamengo o que eu quis dizer é que o Flamengo há oito sete, oito anos atrás estava quase como cruzeiro hoje e agora o Flamengo é Flamengo agora eu quero ver o que é que o senhor vai colocar dois, quatro, seis, oito, nove o décimo agora eu vou lhe dar Bahia Bahia nos últimos dias em três dias o Ceará arrecadou um milhão por dia de que rec? fez uma mobilização lá de aniversário pra compra de produtos e pra liquidação de coisas lá e faturou três milhões mas o futebol do Ceará vem crescendo muito eu entrevistei hoje o Del um companheiro lá da Rádio Verdes Mares ele me disse isso o Fortaleza tinha aquele trauma com os gaúchos que dois anos consecutivos o Fortaleza deixava de subir por causa dos gaúchos da série C pra série B um ano foi o Juventude outro ano foi o Brasil depois de ter feito uma campanha fantástica na fase de classificação entre dez clubes ele tirava o primeiro entre os dez daquele grupo e pegava o último classificado do outro grupo o quarto classificado do outro grupo um ano foi Juventude um ano foi Juventude e o outro ano foi Bahia e nos dois ele foi eliminado olha aqui professor nós colocamos aí dois intrusos né tiramos Vasco e Fluminense e colocamos Bahia e Atlético Paranense mas o Vasco e o Fluminense há muitos e muitos anos e o Botafogo também Botafogo também Santos de Pelé Santos de Pelé não tá aqui no ranking é eu mas eu acho que esses clubes clubes são maiores do que o Santos são maiores do que o Santos é fortíssimo o Vasco talvez a gente poderia discutir pela sua grande torcida nacional isso o Vasco o Vasco tem uma torcida muito muito grande a torcida o senhor quer tirar o Bahia e botar o Vasco aí professor não eu acho que eu acho que nesse no momento atual nós ficamos bem assim que o Vasco faz a última vez que o Vasco ganhou alguma coisa significativa foi em 99 98 enfim lembra o Vasco ganhou uma Libertadores 98 professor duas questões Everton agora especulado no Leicester será que ele aceita jogar no Leicester ganhando já um milhão por mês aqui no Grêmio e sabendo que o Leicester é um time só pra entrada né não é pra pra se consagrar e tal bom segunda questão o Inter deve pelo menos anuncia hoje deve renovar com todos os seus jogadores restantes D'Alessandro Saravia Gustago o Musto e o Rodinei o senhor renovaria com todos não 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 renovaria mas sobre o Everton eu queria dizer uma coisa que eu acho bem importante pro Everton para ele pessoa tem nenhum motivo de sair não tem nenhum motivo de sair pro Leicester entende pra ganhar o mesmo salário que ganha aqui pra pagar um imposto de renda muito maior do que paga aqui e aqui ele é a estrela das estrelas o problema é que o Everton precisa sair e eu acho que vai sair até por uma questão de gratidão para com o Grêmio porque se ele ficar ele contribui tecnicamente evidentemente mas ele não não traz nenhum ganho financeiro para o Grêmio então acho que por isto o Everton vai acabar saindo para o Leicester ou para o Napoli ou para o Everton enfim que são os clubes menores que especulam a sua compra mas pelo Grêmio não por ele e quem o senhor não renovaria no Inter depois voltamos para o Everton o Rodinei o Rodinei o Rodinei o Rodinei já jogou aqui já mostrou que é um jogador limitado por favor eu estou falando do jogador não tem nada a ver com a pessoa do Rodinei jamais agora o Rodinei não é bom jogador não é não é um bom jogador ponto não é mais que o Heitor não eu acho que o Heitor também não é bom jogador mas eu só que o Heitor é um menino que está subindo o Rodinei não tem razão nenhum bom veio jogou deu e um dos mais caros um dos mais caros jogadores do momento no Internacional chama-se Vinícius Tobias que tem 16 anos parece ser uma promessa de novo aquilo que nós falamos tanto no começo do programa é promessa né tem que esperar mas é que antigamente promessas iam por 500 mil dólares um milhão de dólares agora o Inter está falando em 15 né está falando em 15 porque já falaram porque o menino foi para a seleção foi bem e algum empresário conseguiu falar outros meninos vão por 500 vão por um milhão porque tu não sabe o que vai vir não dá para ficar com todos é mas tem muito cegueta tem tem muito cegueta tem muito cegueta o Itafarel fez testes duas vezes no Grêmio e foi mandado embora e foi mandado embora o Itafarel coitado está pagando um preço agora por ter elogiado ao extremo o Mediolário e o Mediolário virou quinto goleiro no Grêmio o Cafu o Cafu fez testes sete vezes no São Paulo inclusive contou que uma vez foi chamado por um dos preparadores lá do São Paulo disse olha que menino eu vi tu já veio outras vezes tu não leva jeito para o futebol quem sabe tu te dedica a estudar e enfim te dedica a estudar meu filho ou disse o cara para o Cafu porque tu não leva jeito de futebol nós estamos falando apenas professor não quero ter a pretensão de lhe corrigir mas o Cafu uma vez falou em treze vezes eu acho que treze é o total somando outros clubes o professor está citando só o São Paulo ele fez no Palmeiras eu referia sete vezes no São Paulo porque foi no São Paulo que ele foi enfim esse preparador lhe deu esse conselho e o Bruno está me lembrando do Pato o Pato fez quatro testes no Grêmio e rodou só que é estranha essa informação porque o Pato veio para o Inter com 11 anos então ele fez quatro testes de repente no mesmo período fez na escolinha do Paraná aí é muito jovem aí é muito jovem mas tem outros que fazem testes mais velhos rec se erra nas avaliações se acerta também mas se erra quantos e quantos jogadores quantos e quantos o Jardel o grande Jardel veio para o Grêmio e era tido como uma piada pela torcida do Vasco lembra? era uma piada eu tinha feito um jogo eu tinha feito um jogo uns 15 dias antes lá lá no Vasco da Gama no estádio do Vasco da Gama no São Januário e o Jardel aqueceu apareceu na pista minha nossa senhora e eu disse mas quem é esse coitado aí? era o Jardel um pouco antes de um pouco deixa eu te contar uma história um pouco mais velha essa tu era bem menininho eu nunca vi nesses tantos exatamente que eu acompanho o Internacional alguém ser tão vaiado como o Valdomiro agora que caráter tem esse rapaz aí esse é ídolo mesmo esse eu diria que é mais caráter é força de vontade e determinação determinação sabe que eu tenho uma tese professor que ainda um presidente vai dar valor para essa minha tese teria que ser decreto lei no Internacional na temporada a primeira palavra do presidente a primeira explanação de 10 segundos boa tarde meus amigos vou passar a palavra para Valdomiro Vasfranco esse é o que melhor vende o Internacional em qualquer entrevista micha mísera o Valdomiro já sai dizendo eu devo tudo esse clube maravilhoso o tamanho desse clube enfim o Valdomiro conseguiu em Santa Catarina uma das maiores proezas da história recente do Rio Grande do Sul em termos de futebol aumentou de 1500 202 mil sócios para mais de 30 mil o IT tem hoje um colégio um colégio não tem um número de sócios de 120 perdeu aí tal está 100 mil digamos um quarto é do Valdomiro o Valdomiro o Valdomiro foi a prova de como um jogador pode inclusive melhorar tecnicamente porque eu vi o início do Valdomiro ele realmente era sofrível sofrível olha era duro não que justificasse aquele nível de vai mas era duro ver o Valdomiro jogar o Doutro Menezes foi o pai do Valdomiro? olha não foi não sei se foi o pai mas foi quem apoiou o Valdomiro foi quem ficou ao lado dele foi quem acreditou escuta tu sabe que o futebol tem muito a ver com isso o senhor trabalhou com o Gordinho lá na Sucesso o Gordinho ele tinha algumas sacadas o Gordinho é o Doutro Menezes para os mais jovens mas o Doutro Menezes tinha umas sacadas muito boas ele meteu o Tafarel ele meteu o Tafarel de uma hora para outra o Tafarel e acabou em 85 foi ele que botou o Tafarel ele era um um treinador muito arrojado ele acreditava nas suas ideias e realmente ficava firme e enfim tentava dava oportunidade aos jovens o Doutro Menezes tem uma história muito bonita no Internacional também muito muito bonita eu conheci o Vilso o irmão do Doutro era igual o Doutro uma vez comprei um Fiat 147 do Vilso o irmão do Doutro que era picareta de automóvel não sei nem se está vivo ainda tomara que esteja picareta quer dizer vendedor de automóveis eu sou picareta de reclame estou vendo reclame mas comprei um Fiat 147 para entregar a bateria estava mais na oficina do que o gordinho me passou para trás maravilha mas faz falta Doutro faz muita falta diga na questão que o professor estava falando antes sobre o Everton tem um detalhe professor que eu acho que o senhor ignorou na análise que nós estamos ignorando na análise do Everton quando a gente diz ah mas ele ganha bem no Grêmio será que o Grêmio e os clubes brasileiros vão conseguir manter esse patamar de salário o Oderich por exemplo participou acho que semana retrasada aqui no Cadeira Cativa ou no anterior e falou olha a visão que eu tenho do mercado pelo que eu estou vendo de movimentações é que a médio prazo os salários vão reduzir cerca de 30% se isso acontecer já começa a virar vantagem ir para o Nápoles para o Leicester mesmo com um impacto maior lá também vai reduzir não sei essa Europa que o professor desenhava aqui que era muito maior que era muito mais distante da realidade mas eles estão oferecendo agora o salário que nunca iriam quebrar tem auxílio da UEFA tem auxílio da ONU tem auxílio da FIFA tem auxílio não sei o que da moeda então tudo também batendo biela lá estão oferecendo esse salário aqui que é próximo do que o cara ganha no Grêmio lá agora no meio da pandemia não é antes da pandemia é oferta eu acho que o salário do futebol eles são ligados a uma realidade diferente eu acho que o salário do futebol que muita gente às vezes chama de absolutamente indecentes imorais enfim e os demagogos começam e o salário mínimo nós inclusive ouvimos alguém falando sobre isso fazendo demagogia sobre isso os valores do futebol eles são ligados aos valores que o futebol movimenta é isso são os valores que o futebol movimenta às vezes às vezes se gasta três vezes mais do que se recebe o Atlético Mineiro por exemplo mas isso não isso não é só no futebol Marrec isso não é só no futebol está cheio de gente que gasta mais do que recebe no jogo de cartas no jogo de dados tem gente está cheio você conhece gente que gasta irresponsavelmente isso não é só no futebol o futebol apenas tem mais mídia o futebol é a única atividade do mundo que tem uma rádio que trata do futebol 24 horas por dia ao vivo qual é a outra atividade que tem isso e por que que essa rádio faz isso faz porque tem audiência faz porque tem público para isso não faz porque quer sofrer então o futebol ele é uma bolha a gente queira ou não o futebol movimenta valores absolutamente fora da nossa realidade do dia a dia e por isso ele acaba tendo salários compatíveis com isso explodimos não podemos nunca deixar de mandar um abraço para sua sogra que não vai cantar para ela por favor que está me abastecendo de máscara ela fez mais uma máscara para o rec mais uma eu gosto que ela diz essa aqui é para ti eu digo aqui tem duas a outra é para o rec eu só deixa as duas para mim uma é para o rec que maravilha me deu um branco no nome dela agora aqui dona Jussar dona Jussar sabe que são muitas pessoas assim queridas que a gente entra em contato tem a dona Terezinha que ela é lá de alvorada ela é costureira ela se preocupa com a minha voz se ela sentir que eu estou mal ela já quer fazer um preparo lá professor que é um negócio assim que entra cunhaque ovo limão é um negócio que ressuscita até defunto então e aí eu eu estou bem aqui rec quem desperta amor alguma razão tem alguma razão tem não é pela tua bela cara não também é pela pessoa é pela pessoa que tu é é que é isso então tá professor valeu um grande abraço já começou a campanha não é momento momento é de nos cuidar e pensar na pandemia nós temos que passar por isso depois a gente trata do resto valeu um abraço um abraço um abraço um abraço para dona Jussara eu tenho tanto para te falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo beijo para a dona Jussara é professor tchau tchau já voltamos nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento por isso disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida e você pode fazer isso sem sair de casa acesse minha conta office ou afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu empréstimos conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial Banrisul e você nossa parceria faz a diferença cadeira cativa apoio rede sanar de farmácias onde tem saúde tem sanar e consórcio ademilar vencer em grupo é sempre mais fácil internacional passou por mais uma batelada de testes então ver na sequência o resultado o Inter deve rescindir o contrato com a Turner que é 3 milhões e meio por mês o Inter entrou numa gelada mas tem a parte boa da notícia também é só mais meio ano que o Internacional vai ficar no Preju e se não negociar com o Globo os outros tem 3 anos e meio ainda para peleia Palmeiras Atlético Paranaense Coritiba Fortaleza Santos Ceará e Bahia estes outros rec contrataram uma empresa especializada em negociações de direitos para intermediar a negociação com a Turner na época não agora agora para negociar agora agora os clubes estão se dando conta que eles deviam ter reagido muito bruscamente quando a Turner resolveu dar 100 milhões para o Palmeiras e 40 para eles porque de repente aqueles 40 milhões começou a inviabilizar começou a fazer água no negócio porque essa discriminação não existe ainda mais com o Inter e com o Santos os clubes que acertaram com a Turner um novo pagamento que seria diluído ao longo dos anos para compensar aqueles 100 milhões isso foi acertado foi renegociado os clubes receberam um valor um pouco maior porque os demais clubes receberam 40 milhões de luvas e o Palmeiras 100 milhões para compensar isso teve uma negociação tanto que esta foi a primeira parcela que não foi paga pela Turner o primeiro ponto que não foi pago era esse acordo para compensar o Palmeiras viu que acarretou a necessidade de convencer o Palmeiras acarretou tudo isso essa gastança a mais que ferrou o negócio mas porque aí tem o seguinte quando a gente fala ah não pagou esta primeira parcela ou acabou pagando mais pelo Palmeiras algumas pessoas podem pensar tá mas pagou mais pelo Palmeiras é de mercado não como os outros exigiram também essa compensação o bolo final ficou mais caro e o bolo final não foi pago pelo departamento comercial em ano de pandemia menos ainda por isso que acaba essa diferença acabou trazendo mais dificuldades para o negócio sabe até o Bruno me sopra aqui que o Inter está com resultados negativos e tal eu vou esperar o final do ano porque agora até crueldade que o próprio Grêmio fecharia negativo agora é que o Grêmio fechou positivo o primeiro trimestre e o Inter fechou negativo o primeiro trimestre como já fechou no passado também mas também está falando aqui negativo também do teste da Covid isso foi na primeira testagem né porque o Inter fez uma segunda testagem na segunda também era aquele teste rápido mas em termos de dinheiro até eu tenho um ouvinte na Grenal que se chama Miranda ele é gremista de cruz na testa ele só manda o balanço do Inter eu disse olha nessa época é perigoso a gente não fazer comparação com os demais então por isso que eu vou esperar dezembro para ter uma uma posição mais firme porque daqui a pouco a gente começa a colocar a carreta na frente dos bois aí e complica tudo mas o o está na linha já o o Lucas Bolzã conselheiro do Grêmio nós já vamos conversar com ele e sabe o que que mais me preocupa em relação a esse negócio de números negativos em relação a Grêmio Internacional o Grêmio pelo jeito vai dar uma tacada e a tacada do Inter só pode ser uma que é esse menino aí o Vinícius Tobias jovem de 16 anos 16 anos e aí é o imponderável de Almeida ao Cubo que foi aquele aquele negócio que eu falo aqui sempre que o Grêmio não devia odiar tanto o Pablo porque aquele negócio do TT deu uma estabilidade de um quase um ano para o Grêmio então porque a grande venda dos últimos tempos é a do TT não é a mais a do Arthur e o Grêmio ainda tem 15% dentro da Europa o azar do Grêmio que vendeu para um time chato que tem muito dinheiro que não repassa porque senão o Grêmio já teria ganho mais 73 milhões né o Grêmio ganha 15% em cima do sobrepreço da diferença da negociação original para com a venda e ia ganhar mais 73 milhões mas está na linha um dos maiores especialistas em legislação trabalhista é muito bom conversar sempre com o Lucas e eu sempre tenho dúvidas eu acho que eu já nasci com dúvidas desde a época do Getúlio Vargas assim eu tenho dúvidas sobre a legislação trabalhista né e eu tenho uma necessidade sempre de me interar dessas coisas porque para poder fazer uma tese bem abotoada a gente tem que conhecer os meandros da lei tem que conhecer a lei de uma forma mais profunda então falar com especialista eu quando fazia o Guaíba Justiça lá na Rádio Guaíba eu já estava quase me tornando um rábula né porque todo dia eu tratava de um tema diferente eu adorava aquilo né um dia era dona de casa outro dia era jogador de futebol outro dia era operário da construção civil outro dia eram os direitos de A, B, C e pronto né mas e aí já preparei o terreno você sabe que o repórter quando começa a fazer esse rodeio assim é porque ele vai para uma questão mais assim periclitante e aí vou chegar nela antes vou te dar boa noite pelo menos né tudo bem o senhor está entramando aí ou o Zônio estou em Sapucaia do Sul ih rapaz esse homem é um polvo né então está aí deixa tem uma justificativa minha namorada passou no concurso público aqui em Sapucaia já faz um aí ela se mudou para cá que eu vim passar o fim de semana com ela boa noite prazer estar contigo com o Maurício aí com o Bruno boa noite e parabéns para ela como é o nome dela o Maurício está aqui Natielli como? como é o nome? Natielli Natielli parabéns para a Natielli Natielli então aí juntou a fome com a vontade de comer duas pessoas inteligentes né um bem sucedido advogado ela é farmacêutica é farmacêutica pessoa gente boa faz o bem não é que nem advogado ela passou para ela é farmacêutica farmacêutica mas é uma profissão é uma profissão nobilíssima né bom mas vamos lá nesse quesito aí que o Grêmio está querendo entrar que o Inter já entrou o Grêmio precisa avisar os jogadores que eles vão perder 25% o Grêmio está tentando negociar uma boa informação que eu tenho mas está muito complicada a informação que o Bruno Soares também tem a negociação para baixar os valores dos atletas do Grêmio está complicada na boa na conversa parece que está meio que não é aquilo que os jogadores vendiam publicamente que entendem o lado do Grêmio ouviu o Diego Souza falar isso ouviu o Maicon falar isso e tal parece que não é bem assim o Grêmio precisa falar com os jogadores que óbvio que é de bom ao vitre ou o Grêmio pode simplesmente reduzir os 25% como fez o Internacional é bem verdade que o Inter negociou com os jogadores em ser sabendo Lucas Bolzano que o Grêmio já adiou o pagamento de 40% a título de direito de imagem e o Internacional também onde é que entra esse negócio do direito de imagem pode tirar mais 25% porque o direito de imagem é outra situação negocial bom vamos lá por partes primeiro com relação a qualquer tipo de acordo ele é necessário sim que se participe que o jogador no caso o trabalhador que ele concorde principalmente esse acordo que está previsto agora na MP 936 que se criou essa política de redução de salário de jornada e também de suspensão de contrato isso para os trabalhadores normais no caso de futebol é um pouco diferente pela realidade que a gente conhece mas o que acontece se pegando como base essa legislação do direito de trabalho de exceção que a gente está vivendo na pandemia sim precisa de um documento assinado um acordo individual onde o trabalhador concorde isso pode ser feito também por meio do sindicato que eu acho que inclusive seria a melhor maneira no contexto do futebol então ser reunido lá com o sindicato dos jogadores e ser feito um acordo coletivo ou alguma coisa desse tipo para dar muito para o clube porque veja bem como eu estou dizendo é um direito de trabalho de exceção é uma coisa nova tudo que está surgindo agora a gente não sabe como é que a justiça vai encarar isso no futuro então quanto mais blindado o clube for de garantias para que no futuro não tenha esse revés e veja bem eu vou dizer aqui por experiência própria o que não é chocante para ninguém que algumas empresas já estão se utilizando desse subterfúgio de fazer algum tipo de negociação que não esteja dentro da normalidade não é algo que o governo está fazendo que o Inter está fazendo isso não é no contexto de futebol para depois jogar lá para frente no juiz de trabalho para te parcelar em não sei quantas vezes tentar fechar um acordo para o jogador chutar a dívida mais para frente porque o sistema diz que claro tem suas limitações suas multas enfim mas dentro de um contexto tem empresa aqui que eu conheço não posso citar aqui quem é que demitiu acho que foi 200 trabalhadores para fazer um acordo de pagar metade da rescisão utilizou aquela questão do FAC com príncipes o que é isso o fato do príncipe o ex-presidente da república no começo da pandemia acho que lá nos meados de março para abril disse numa entrevista que se está fechado os locais o governo vai ter que pagar o governador vai ter que pagar o prefeito vai ter que pagar as rescisões enfim efetivamente existe um artigo lá na CLT que prevê isso e as empresas estão se utilizando disso para chutar para frente o juiz de trabalho está fechado a juiz de trabalho funciona com a audiência a não ser casos muito diferenciados que só precisam de documentação você precisa ter uma audiência para o negócio conseguir conseguir você não sabe quando é que vai voltar a audiência então a empresa pega manda 200 para a rua as audiências vão voltar lá em outubro talvez eu vou chegar lá vai ter uma audiência que eu estou devendo 4 mil reais eu chego para o trabalho para oferecer 2 à vista daqui a pouco ele aceita o meu jurídico já está pago e assim por diante então a gente tem que entender que nesse contexto de crise tem tudo para tudo quanto é lado aliás como tudo na vida eu acho que a questão do Grêmio está preocupando sim em ter a concordância dos jogadores até porque isso pode respingar na frente se tiver uma redução de 25% daqui um pouco pode acarretar em outras penalidades para o clube então sim necessita da concordância dos trabalhadores no segundo ponto que tu falaste referente da questão do direito de imagem o direito de imagem ele tem natureza resacível ele não tem natureza trabalhista a princípio existe entendimento na justiça do trabalho é minoritária essa tese de que sim que o direito de imagem tem natureza trabalhista então fica na discussão não tem como te dar certeza porque nem os próprios tribunais sabem disso agora a gente teve recentemente essa questão do Michael que ganhou uma ação contra o São Paulo uma tese inovatória que não é uma tese que era usualmente utilizada enfim ele ganhou a ação pode ser que isso esteja mudando na justiça a gente sabe que isso é muito comum não só no direito de trabalho como todo tipo de direito as pessoas mudam de opinião para bom ou para mal o STF está aí para nos dizer 3, 4 anos atrás pensa uma coisa depois muda então assim hoje o direito de imagem ele é regular pela lei Pelé então se fixou um percentual onde os clubes podem pagar que está naquela zona naquela margem legal segura que não vai ter problema porque o que acontecia antes só para vocês entenderem para o nosso telespectador entender tu sabe né tu é quase um advogado o direito de imagem antes era utilizado pelos clubes para tentar dar um caráter indenizatório ou seja que é a real dele é essa de caráter indenizatório não tem que repetir em NSS em férias em FGTS então o que o clube fazia lá botava 60 70% que o cara ganhava de direito de imagem e o resto botava na carteira então ele ficava com o saláriozinho desse tamanho na carteira e o direito de imagem que não reflete em 10 terceiros férias em FGTS em NSS etc e tal era todo pago direto se os jogadores começaram a entrar na justiça de trabalho dizendo olha está desigual está desigual isso aqui era o que? salário aí ficava com uma remuneração completa do jogador salário e ele recebia todas as verbas do direito de imagem refletidas ou seja nessa terceira férias e tal pega um salário de 100 mil reais você vai botar que as férias dele é 133 mil reais então esses 33 ele vai cobrar a diferença de FGTS dessa verba de direito de imagem seria 8% e assim vai indo não precisa nem continuar fazendo os cálculos então hoje tem um número seguro que os clubes utilizam que é a porcentagem 40% aqui é 40 ou 50% que ele pode pagar direito de imagem então se o cara ganha 100 mil reais 50 ou 60 mil tem que estar na carteira e o resto ele pode pagar direito de imagem esse direito de imagem é muito mais tranquilo para o clube negociar por causa dessa natureza então eu acho que se fosse daria mais segurança jurídica para o clube com certeza rebaixar os valores de direito de imagem ou pedalar eles enfim tocar para frente os valores de direito de imagem por causa dessa natureza que ele tem que ser o que é de uma negociação mais direta entre partes iguais agora Lucas já se reduziu bastante e aí se teve condições de pagar porque é a galinha dos ovos então o jogador tem que ser inteligente também para tomar a postura adequada que faça com que os clubes honrem os seus compromissos entendendo que os clubes não estão recebendo praticamente nada mas aí entra uma outra parte da lei que é o tal do bom senso e cada um sabe onde aperta o sapato tem gente que comprou apartamento e paga 150 mil de prestação que comprou uma mansão histórica então é cada caso é um caso e não dá para praguejar aí muito os jogadores porque cada um tem a sua realidade cada um tem o seu gasto e aí vamos nós mas eu quero chegar a um outro ponto dá para também oi, diga Lucas porque enfim o pessoal pessoal tem tanto é os meninos da base o pessoal que não ganha também jogadores estão ascendendo então tem que fazer eu tenho certeza absoluta que o presidente do Grêmio enfim a diretoria o CEO vai conseguir negociar com os jogadores alguma coisa pelo menos plausível como tu disse o bom senso eu acho que tem que imperar nesses casos bom onde é que eu quero chegar de repente diminui até dezembro esses 25% de uma forma negociada e depois se volta a pagar o mesmo patamar e em alguns casos até aumenta o tamanho do contrato sem haver haver uma remuneração a maior por quê? porque os clubes vão estar com maiores dificuldades financeiras por óbvio já vão ter que pagar o direito de imagem que é diário já vão ter que pagar décimo terceiro férias tem que pagar o Profute que vai ficar para trás também que no caso do Grêmio o presidente disse aqui que está em dia enfim são como dizem os atuais muitas nuances que tem que se negociar você sabe que esses dias eu estava fazendo uma live com os professores ali que agora está na moda agora tem uma marcada a gente estava falando que efetivamente o direito sempre pensou a nossa constituição por exemplo ela tem um artigo lá que está dizendo que prevê a redução de salário então assim a constituição o direito a CLT o código civil ele não foi feito só para bonanza ele não foi feito só para contar todo mundo bem se prevê lá a crise e os mecanismos de prevenção da crise estão lá a constituição federal está escrito lá no artigo 7 insisto não me engano o 6 está dizendo olha é possível reduzir o salário desde que mediante acordo coletivo com a intervenção do sindicato isso foi mudado agora na recente decisão do STF com relação a esse contexto de pandemia que se autorizou a fazer esse acordo individual mas enfim o direito prevê essas coisas é que na maneira que e veja bem o departamento jurídico do grego que eu conheço ali é extremamente competente tantos escritórios também parceiros que trabalham com o grego são extremamente competentes eu tenho certeza que o torcedor pode ficar calmo e muito tranquilo com relação a isso porque a sociedade inteira está sofrendo eu me deparo hoje a gente teve esse contexto do agora histórico novo dessa função do racismo que está tomando as ruas e vou trazer esse tema para cá porque eu acho que convém ao futebol a gente sabe que já passou por isso por bastante tempo inclusive na Grenal agora quando eu estava vindo de tramando para o Sampucaia eu estava ouvindo o Graffiti aquele jogador e esse jogador que agora é comentarista na Esporte TV comentando sobre isso e como efetivamente essas coisas no Brasil parece que se esquecem e depois voltam esse cenário do Covid da pandemia ela é obrigada a dar uma moralidade nos altos salários do futebol brasileiro eu não vejo como não se os próprios clubes agora vão ter que entender que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã não sabe se vai ter vacina não sabe se vai ter que voltar aliás essa é a grande a grande ansiedade desses meses é essa ninguém sabe para onde vai chegar isso e da mesma maneira o futebol também não pode chegar agora e fazer contratos com o Leonardo porque não sabe se daqui pouco ano que vem vai vir alguma nova coisa agora essas questões biológicas estão surgindo a todo tempo estava vendo uma entrevista esses dias dizendo que tem mais não sei quantos tipos de vírus que podem sofrer mutações aliás que provavelmente sofrerão mutações para chegarem aos seres humanos e não sabe como é que o corpo do ser humano vai reagir então eu acho que esse contexto de pensar duas vezes e se programar e veja bem que bom que o Grêmio estava um pouco programado um pouco programado já pelo menos financeiramente e assim as pessoas comparam agora e essas comparações são minimamente burras comparar a situação do Brasil com a da Alemanha a Alemanha tem a reserva se a Alemanha fica três meses parada quatro meses parada se ninguém sair de casa o governo tem para pagar as pessoas aqui no Brasil não sei se tu é mais experiente que eu acho que dura um mês se for aqueles 15 dias já foi um pandemônio então sim o futebol ele vai ter que se enquadrar em toda essa nova em toda essa nova forma de se viver a gente vai ter que encarar daqui para frente muito bom Lucas agradecer a gentileza e deixar você namorar porque já tem essa distância essa pucaia mas daí tem que aproveitar um bom vinho e aí a coisa flui normalmente esse fiozinho esse fiozinho com essa então tá valeu abração boa noite para ti bom final de semana para ti para o Maurício para o Bruno valeu pela parceria e sempre disposição aí de vocês é nosso convidado sempre aqui para responder essas questões que é muito didático né o Bolzani é o nosso consultor né para assuntos jurídicos e o que mais tem são demandas nessa área barbaridade olha e para explicar isso que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa uma profissão é uma profissão a outra é outra profissão direito de imagem por exemplo também tem artista que recebe né aliás hoje já tinha demitido o Zeca Camargo e a Globo demitiu o Miguel Falabella então sai de baixo né já voltamos nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento por isso disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida e você pode fazer isso sem sair de casa acesse minha conta office ou afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu empréstimos conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial Banrisul e você nossa parceria faz a diferença compartilhar sempre fez todo o sentido para a Demilar e agora faz para todos precisamos compartilhar responsabilidade solidariedade e apoio a quem não pode parar para os nossos clientes compartilhar também significa segurança afinal em um momento de tantas dúvidas é bom ter uma certeza Consórcio Ademilar investimento seguro cadeira cativa apoio rede sanar de farmácias onde tem saúde tem sanar e Consórcio Ademilar vencer em grupo é sempre mais fácil oito e dezessete hoje é cinco de junho já né cinco de junho é o tempo a voa né o próximo sextou é dia dos namorados então ontem ontem alguém me ligou e disse olha Reques falou uma coisa errada lá no teu programa sobre as bandeiras do Estado e o perigo de ser próximo a Paz Fundo em relação a Ijuí e Erestim mas não tem problemas nem em Erestim nem em Ijuí tanto em Ijuí a bandeira é amarela é a única cidade de clube participante da primeira divisão que é a bandeira amarela só que a ideia do presidente é ficar tudo meio próximo eu acho que eu não me fiz entender e não tem como fazer tudo lá na região de Ijuí ou na região de Erestim então Pelotas por exemplo já tem dois grandes estádios dá pra fazer um jogo de manhã um de tarde um de noite não tem problema nenhum fica todo mundo ali meio espraiado uns numa praça é assim que vai funcionar o troço será que vai precisar porque agora o governo do Estado está aceitando conversar com as prefeituras e a prefeitura se apresentar um plano coeso com parâmetros e estudos pode a prefeitura acabar tendo a liberação do governo do Estado pra dar algumas outras liberações que não no plano estadual até porque se pressupõe que os prefeitos sejam competentes os vereadores sejam competentes e a sociedade seja cobradora o suficiente pra entender a realidade do município o governador não pode conhecer a miúde todos os municípios e uma decisão quando a gente fala em região metropolitana canoas tem uma situação completamente diferente de São Leopoldo é claro podem ter regras totalmente diferentes e aí tudo é a grande Porto Alegre ah é o Vale dos Sinos canoas é independente de Porto Alegre tudo é verdade mas nós estamos falando em proximidade pra fazer as coisas acontecerem mais rápido é árbitro se deslocando é fiscal da federação é imprensa é não sei o que é pra ser tudo mais tranquilo tanto que é isso que quer o Luciano Oxman eu recordo Rec que o Vladimir Kiel advogado também super conhecido participa com frequência mudou as teses eles pararam de brigar na internet não isso aí a gente segue todos os dias mas uma tese que ele defendia uma tese que ele defendia é que alguns municípios pequenos da região metropolitana lá no início quando começaram algumas liberações por parte do governo do estado a restrição ficou na serra em determinado momento e na região metropolitana e depois a serra foi liberada então existiam municípios que eram um próximo ao outro que tinham o mesmo tamanho a mesma condição mas por um ser considerado região metropolitana tinha regras mais restritas que o outro agora o que não é restrita é a sua felicidade ela pode ser plena e sempre vale a pena lagoa cortada vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito trabalho diário movimentação urbana estresse calor extremo cidades super lotadas necessitamos de mais calma silêncio ouvir o canto dos pássaros andar de pés descalços família cachorro solto no pátio hábitos saudáveis música esportes contato com a natureza em meio ao litoral sensação de paz tardes de veraneio prazeres em frente ao mar o que importa é a nossa alegria o lado bom dessa história até onde o seu sonho te leva praia lagoa cortada uma praia planejada com toda a infraestrutura e singularidade paisagística um projeto pensado para você e sua família aqui as dunas preservadas o mar e a lagoa esperam por você é isso aí você pode comprar um, dois, três terrenos já leva a sogra pra morar perto tudo é isso aí lá na lagoa cortada é uma festa e aí a vida está nos ensinando tem que viver aproveitar né se esbaldar até Maurício uma notícia uma notícia nós especulávamos ontem que podia ser um atraso enfim proposital ou não a divulgação mais tarde porque é o terceiro dia que nós não temos os números do dia em relação ao coronavírus nós estávamos certos ou estávamos errados estávamos certos foi justamente pra não aparecer no cadeira cativa pra não aparecer nos demais noticiários da noite por isso que agora a divulgação dos dados eles são fechados às 19 horas mas divulgados só às 22 horas é uma briga tem que rir e o povo já voltamos nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento por isso disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida e você pode fazer isso sem sair de casa acesse minha conta office ou afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu empréstimos conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial Banrisul e você nossa parceria faz a diferença cadeira cativa apoio rede sanar de farmácias onde tem saúde tem sanar e consórcio ademilar vencer em grupo é sempre mais fácil muito bem olha aqui ó no começo do programa nós falamos sobre a situação do Jorge esse rapaz ele não vai ficar pelo jeito no Monaco em algum lugar ele vai parar saiu do Flamengo por um bom dinheiro foi pra lá tal tal voltou pro Santos foi bem mostrou que tem categoria tem qualidade até jogador de seleção brasileira pra compor elenco pra ser até titular da seleção brasileira no entanto barato não é e eu não sei se o Brasil tem condições de estar fazendo essas loucuras aí vai acabar o Atlético Mineiro esses aí que não pagam ninguém prometem que pagam tem dois patrocinadores do Atlético que estão bancando até quando eu não sei e vão querer alguma coisa de volta né mas o o presidente subiu nas tamancas quando perguntaram sobre o Jorge rapaz como é que eu vou negociar com meus jogadores e anunciar a contratação do Jorge não dá né então vai ser o Guilherme Guedes mesmo o lateral esquerdo do Grêmio atrapalha nesse momento né o Atlético Mineiro que a gente tava falando tá falando em repatriar o retorno do Roger Guedes a multa é 17 milhões de reais pra tirar o Roger Guedes pra poder pegar é ele não vai poder voltar pra China em 2020 já foi comunicado o Roger Guedes e o Atlético Mineiro tá sonhando com ele TEDOX tradicional fabricante de impermeabilizantes pra construção civil lançou recentemente linha de tintas imobiliárias acrílicas esmaltes vernizes está em massas texturas qualidade superior preço justo confira em TEDOX.com.br e você pode ser representante aí na sua região 3490-4475 na Sanar Farmácias você encontra completa linha de medicamentos com até 70% de desconto faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas Sanar Farmácias onde tem saúde tem Sanar Fábrica Fantástica Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica mais de 2 mil opções pra seu evento ou sua empresa no site fabricafantastica.com.br e solicite o orçamento pelo 99-118-51-47 Loja Intershop da Rodoviária produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 225-2378 bem que Grêmio Internacional poderiam arrecadar 3 milhões em 3 dias como fez o Ceará ah mas era aniversário do clube mas e o poder de mobilização que tem Grêmio Internacional uma promoçãozinha relâmpago pra novos sócios aí dando uma camisa sei lá fazendo o que ou sorteando eu já já eu sugeri aí sorteia uma casa no outro mês sorteia um caminhão moto carro o Bahia vai sortear carros né pros sócios que permanecerem em dia é a bota antiga Rodrigo Zagueiro do Grêmio sim sim é eu eu sou um cara muito privilegiado em estar no clube como Grêmio é tem um eu tive uma sequência de 11 jogos onde tem muitos jogadores Jeromel Kahnima David Braz Paulo Miranda excelentes zagueiros então eu eu tive uma oportunidade de de trabalhar aqui no Grêmio então eu procuro sempre dar meu melhor como o professor Renato sempre fala você tem que estar sempre preparado pra quando a oportunidade chegar você agarrar então o professor Renato sempre vinha conversando comigo eu sempre vinha dando o meu melhor no meu treinamento desde quando eu cheguei aqui e quando eu fui fazer minha estreia como profissional o Renato me deixou bem à vontade o grupo também me deixou bem à vontade eu pude fazer um bom jogo você chegou em maio de 2019 já passou um pouco mais de um ano como é que tem sido essa evolução no Grêmio na sua avaliação a evolução desde que eu cheguei aqui eu botei na minha cabeça que eu tinha que dar meu melhor porque em qualquer momento eu poderia estar no profissional e graças a Deus as coisas foram acontecendo e quando eu cheguei aqui o grupo me recebeu muito bem e isso faz muita diferença para aquelas pessoas que estão subindo agora mais novos o Renato sempre deixou bem à vontade então eu vejo isso como uma evolução muito boa o grupo fez totalmente diferença pra isso então eu procuro sempre dar o meu melhor que eu sei que uma hora ou outra vai aparecer oportunidade eu tenho que aproveitar da melhor forma bem Rodrigues como é que o jogador treina ainda sem saber quando os jogos voltam sim sim os treinamentos estão sendo mais visados na parte física a gente tem que se preparar muito bem porque em qualquer momento pode acontecer de a gente voltar e é um jogo atrás do outro então temos que estar sempre preparados no dia a dia e aproveitar as oportunidades né muito bem não tem por último que não dá mais tempo senhor Vitor Rodrigues Amó Bartsen ambientes planejados com sofisticação qualidade todos os ambientes para seu lar para sua empresa equipe especializada e capacitada para traduzir seus sonhos em realidade Amó Bartsen não vende imóveis mas sim realiza os seus sonhos rua doutor Cezé Fredo Azambuja Vieira 765 aqui em Canoas vendeu o bambu para o Nisse por 48 milhões do Atlético é exatamente 8 milhões 8 milhões e tu critica o petrálio é eu não em vendas desde do Gregorizinho do petrálio desde 2018 vendeu 300 milhões de reais é está passando o Flamengo já até segunda-feira proteja-se cuide-se cuide dos outros também cadeira cativa apoio rede sanar de farmácias onde tem saúde tem sanar e consórcio ademilar vencer em grupo é sempre mais fácil no início o sonho quando ele acabou de dançar eu disse por favor desculpa eu sou Maria Cláudia Motahai eu tenho 7 anos e eu danço igual a você depois